o salve salve galerinha do youtube beleza bom pessoal nesse vídeo vem apresentar aqui para vocês tv lg em 65 polegadas pessoal bom eu já começa aqui no início do vídeo aqui mostrando um vídeo 4k para vocês verem a qualidade que é a tv olha isso gente é melhor que cinema esse vídeo daqui pessoal vocês não tem noção é talvez fique ruim porque minha câmera não é muito boa tá mas para quem tá vindo aqui com os olhos ao vivo nossa gente é muito linda isso aqui para assistir um futebol tá doido boa demais bom pessoal então vamos lá eu vou falar um pouco aqui dessa tv tá que eu meu amigo comprou né na verdade que por indicação minha já que ele queria uma tv grande tudo mais então pessoal vamos lá é essa tv aqui já como eu já comecei com um vídeo ali o som dela é muito bom tava no 10 tava no volume 10 e já deu pra pra mim escutar tranquilo e sem necessidade alguma mais de aumentar então e ela tem dois alto-falante onde um em cada ponta então tem 10 watts cada alto-falante totalizando aí 20 watts de som tá ótimo pessoal para uma tv outra coisa que eu achei bastante interessante pessoal é este painel aqui ó assim que você liga a tv ó já vem para esse painel que aqui te dá todas as configurações é praticamente hoje em dia quase ninguém assiste televisão né hoje em dia mais internet então filme então pessoal só de você abrir é ligar a televisão e já aparecer isso aqui ó netflix pra em disney o globo youtube é muito top velho além disso a gente tem umas umas configurações umas partes principais aqui ó que são filmes atualizados vamos lá transmitindo agora é temos aqui o youtube alguns vídeos do youtube que é do meu interesse aí se eu passar para o lado me joga na disney e me joga na prime vídeo bom demais é que são filmes exclusivos sabe aí novos lançamentos olha só eu amei essa parte aqui porque toda vez que tipo é a lançar em um filme novo eu posso estar olhando aqui e postar entrando nos dias que eu não tiver fazendo nada beleza então essa parte que eu achei bastante interessante tá temos aqui ó essa parte de jogos melhor experiência de jogos eu acho que não vai entrar porque não sei se está configurado mas qualquer coisa eu volto aqui olha tem uma sequência de jogos aí tá pessoal ó eu também não vou entrar porque já preciso mostrar mais da tv bom pessoal muita gente pergunta pelo preço né quanto que eu paguei na tv paguei três mil quinhentos três mil quatrocentos reais tá então tem música ouvir várias músicas pessoal o controle também eu amei o detalhe do controle ó temos aqui as músicas tá do youtube essas músicas mais famosa eu acho que depois que eu começar a escutar no youtube vai vir a playlist das que eu mais escuto e tem aqui ó o esporte também além do youtube esporte vai beleza vou voltar ela tem bluetooth tem wi-fi tem duas entradas de hdmi bom pessoal aqui também temos as configurações aqui você consegue tá mudando o modo de imagem o brilho saída de dispositivo tudo mais jogos e aqui se você clicar nas configurações de novo no símbolo das configurações de novo você vai para uma configuração mais avançada aqui você tem brilho vou voltar aqui aí ó reduzir luz caso você tenha mexido aí tem som geral vamos ver o que o geral acessibilidade canais rede sistema economia de energia então aqui tem uma parte muito boa para você tá procurar os canais né que não tem antena então pessoal muito boa tv tá bom agora eu vou mostrar aqui o controle ó vai dar para ver aqui deixa eu focar aqui ó e o controle pessoal top demais tá aqui é o comando de voz tá tem um microfone aqui ó que ao eu falar alguma coisa ele o sistema inteligente da tv vai entender e vai colocar lá para mim vou clicar e segurar flamengo flamengo soltei vamos ver o que aparece ali pra mim de flamengo já apareceu aqui ó é flamengo esculiabá flamengo são paulo ó flamengo atlético mineiro aqui vai aparecer um dos vídeos que tá tipo meio que em alta né ó viu que a mulher dele fez mauro césar você jogou entendeu umas partes principais aí do jogo do flamengo tudo mais beleza então vou voltar aqui ó aqui no controle eu tenho só mostra aqui ó netflix prime vídeo google play disney alexa tem aqui o as configurações volume o pra mudar o canal beleza pessoal as configurações aqui também ó caso eu não queira ir lá ó sempre tem opção e agora pessoal agora tem esse lá ó tem essa opção do mouse aqui ó que funciona aqui no meio ó aqui no meio é como se fosse um mouse tá vendo lá ó ele rolando lá pra um lado pro outro entendeu é um sistemazinho que a lg já tem tem lançado em suas tv beleza pessoal então pessoal o vídeo foi esse eu espero que todos tenham gostado se você quer comprar uma tv dessa pode comprar eu recomendo muito boa você vai você não vai se arrepender beleza valeu